Quero comentar a dura advertência que Jesus Cristo apresenta aos fariseus e escribas no verso 8 do capítulo de hoje. Ele diz, vocês negligenciam o mandamento de Deus, mas obedecem as regras e as normas que vocês mesmos criaram. Desta forma, vocês acabam invalidando a palavra de Deus. Logo depois, dirigindo-se às pessoas que escutavam, o mestre continua, não pensem vocês que por seguirem rituais e cerimônias puramente externas, vocês estarão fazendo o que é correto. Não! Há coisas que ocorrem em nossa mente que são muito pior do que ações externas. A deslealdade, o pecado que ocorre em nossa mente, acaba levando as pessoas a cometerem outros problemas, como prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Por isso, não se preocupem, então, somente em cuidar das coisas externas. Cuidem também, principalmente, do que ocorre na mente, pois é o que ocorre na mente que contamina o ser humano. As palavras de Cristo, amigos, amigas, são um duro golpe contra uma vida religiosa que se centraliza apenas nas ações externas, visíveis, mas que negligencia o que acontece em nosso íntimo, em nossa mente, em nossos pensamentos. Temos que fazer uma coisa sem anular a outra. Cuidemos do exterior, mas acima de tudo, do que está no coração. Pense nisso. Benção de Deus para você.